Música Quantas lágrimas rolarão nos meus olhos do Senhor Quantas lutas machucaram meu viver Foram tantas aflições que mesmo assim não sei dizer Agradeço a Ti, Jesus, Tu me deste a solução Quantas lágrimas rolarão nos meus olhos do Senhor Quantas lutas machucaram meu viver Foram tantas aflições que mesmo assim não sei dizer Agradeço a Ti, Jesus, Tu me deste a solução Só em Ti, Jesus, eu sempre me apeguei Só em Ti, Jesus, eu sempre me apeguei Só em Ti, Jesus, eu sempre me apeguei Doce Espírito de Deus Vem agora sobre mim Venha renovar meu ser Transformar o meu viver Doce Espírito de Deus Vem agora sobre mim Venha renovar meu ser Transformar o meu viver Doce Espírito de Deus Vem agora sobre mim Vem agora sobre mim Venha renovar meu ser Transformar o meu viver Só em Ti, Jesus, eu sempre me apeguei Só em Ti, Jesus, eu sempre me apeguei Só em Ti, Jesus, eu sempre me apeguei Sol 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 em Ti, Jesus, eu sempre me apeguei Obrigado.